Não me deixe Não me deixe mais Vamos esquecer Tudo que passou Que ficou pra trás Esquecer o tempo Dos mal entendidos O tempo perdido Em pensar demais Esquecer as horas Que quase mataram De dúvida e medo A felicidade Não me deixes mais Não me deixes mais Não me deixes mais Vou te oferecer Pérolas que vi Chover num país Onde não chove mais Revolver a terra Muito além da morte Adorar o teu corpo Onde ele estiver Onde eu viver O amor será rei O amor será lei E tu reinarás Não me deixes mais 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 Que eu inventarei Palavras sem nexo E tu compreenderás E tu compreenderás Pra falar de amantes Que por muitas vezes Sentiram seu próprio Coração queimar Eu vou te contar Eu vou te contar A história de um rei Que morreu triste Por não te encontrar Não me deixes mais Não me deixes mais Não me deixes mais Dizem que é comum Renascer o fogo De um velho vulcão Que não arde mais Também já se viu Em terras destruídas Renascer mais trigo Que no melhor abril E pra se inflamar Uma tarde no ar O vermelho e o negro Não se casam jamais Não me deixes mais 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 Eu não vou chorar Não vou mais falar Vou ficar em paz Quero só te ver Não me deixes mais Não me deixes mais